Música Então nós estamos vivendo nesse tempo riquíssimo da nossa igreja que é o tempo da quaresma um tempo onde nós nos colocamos diante de um grande mistério é o mistério do amor de Deus que se doa completamente totalmente por amor a cada um de nós esse amor vai ao extremo o extremo da sua doação plena que é a sua própria vida e é quase que humanamente falando impossível a gente conseguir tocar esse mistério mas em nós há um desejo muito grande de vivermos intensamente esse mistério ao menos procurar uma reflexão que nos faça viver plenamente esse amor em nossa vida a quaresma é um tempo de mobilização por que é um tempo de mobilização? é um tempo onde existe uma mudança comunitária e ao mesmo tempo pessoal isso é fundamental que aconteça essa mudança comunitária ela vai refletir na minha comunidade mas antes deve existir em mim o desejo para uma mudança interior é o que nós dizemos e que se chama metanoia a mudança a mudança que deve percorrer toda a nossa vida e fazer a gente mudar de direção mudar o caminho, mudar a história ter desejo de viver intensamente a vontade de Deus em nossa vida mas é necessário que haja nesse tempo quaresmal e aí o tema dessa minha palestra a quaresma a travessia para a Páscoa que haja de fato um desejo interior para que essa travessia seja de fato uma travessia que nos faça experimentar paulatinamente bem devagar saboreando cada tempo cada dia cada momento da vida como se fosse e na verdade é momento único da nossa história que é a conversão a travessia é a conversão que acontece em nossa vida sabemos que não é somente no tempo quaresmal mas também em toda a nossa história mas aqui eu quero falar de algo fundamental que todos nós você que está na sua casa você que está aqui também recebeu na quarta-feira de cinzas o que que você recebeu as cinzas interessante se a gente for fazer uma uma reflexão sobre as cinzas ela tem um caráter muito próprio peculiar para esse tempo logicamente é bíblico nascemos do pó e do pó retornaremos mas a cinza simbolicamente na quarta-feira de cinzas que nós vivenciamos agora recentemente com a imposição nós reconhecemos a partir daquele momento a necessidade de darmos em nossa vida um novo rumo mudarmos a nossa trajetória isso é de fato um desejo de Deus é sem dúvida nenhuma mas tem que ser também um desejo nosso uma vontade nossa para que para que a gente possa mudar a nossa vida tirar do coração aquele coração de pedra aquele coração endurecido que a gente vai carregando ao longo do tempo da nossa história devido às marcas que a gente vai vivendo para que o nosso coração se transforme num coração de carne um coração amoroso as cinzas então na verdade são um símbolo daquilo que morreu em mim daquilo que ficou no passado daquilo que não me pertence mais e daquilo que eu não quero mais para a minha vida por isso o modo que eu louvo que eu agradeço a Deus o modo como eu levanto as minhas mãos com as cinzas não pode ser mais o modo antigo passado por quê? porque o novo se abre diante daquele que acredita daquele que tem fé que no tempo que nós estamos vivendo que é o tempo da quaresma a conversão ela é o nosso maior desejo na vida eu preciso me converter eu preciso ser uma pessoa nova todos os dias da minha vida então as cinzas na verdade fazem eu relembrar esse homem velho antigo passado e que alimenta ao mesmo tempo em mim o desejo de ser uma pessoa nova das cinzas então surge a maturação a experiência da vida nova então quando nós fazemos uma travessia uma travessia que nos apresenta um novo deve alimentar em nós esse novo o desejo de permanecermos fiéis no Senhor para que esse homem novo essa mulher nova que existe em mim que existe em você e eu creio que em você também há esse desejo você precisa realmente alimentar a vontade a fome como aquele que tem um desejo imenso de se tornar diante de Deus cada dia uma nova criatura mas aí você pode dizer assim padre mas eu sou tão tenho um coração tão duro né eu sou tão difícil e você pode até dizer assim mas eu sempre fui assim eu será que eu vou conseguir mudar vai lógico que você conseguirá mudar basta você querer alimentar em você o desejo em contrapartida do desejo do coração de Deus que quer te acolher e se você quer de fato ser uma pessoa nova hoje eu faço pra você e pra você que está também na sua casa o desafio o desafio de fazer nesse tempo da quaresma uma travessia que o faça experimentar de fato o verdadeiro amor de Deus esse amor que você estava aguardando há muito tempo fazer há muito tempo talvez você esteja aí na sua casa pensando mas olha faz quanto tempo que eu não vou na igreja faz quanto tempo que eu não me confesso que eu não procuro um sacerdote pois bem eu estou dizendo pra você este é o tempo o tempo de Deus pra sua vida o tempo de Deus que agora chama você para essa conversão venha fazer comigo essa travessia e não tenha medo desse homem velho que existe em você que tenta trazer você pra trás que não permite você fazer a experiência do homem novo que não quer que você faça a travessia quem sabe a travessia do deserto a travessia sabe do você olhar para dentro de si reconhecer que dentro de vocês existe uma vontade imensa de fazer uma experiência nova então é este homem novo que eu quero que você faça ressurgir essa mulher nova que está dentro de você que eu quero que você faça ressurgir nesse tempo da quaresma é a travessia é confiar que essas cinzas que foram lançadas em você no seu coração elas serão também lançadas ao vento fazendo você preparar um novo tempo e fecundar a nova terra agora para fazer a experiência da travessia na quarta-feira de cinzas nós tivemos uma leitura muito propícia e muito peculiar para esse tempo e fundamental para a nossa reflexão que são os três pilares desse tempo quaresmal o tempo de conversão jejum a esmola e a oração é esse dinamismo que a igreja através dos ensinamentos o próprio Cristo nos oferece essas práticas do jejum e da esmola e da oração são fundamentais para o nosso amadurecimento para a maturação do bruto da vida das cinzas que são lançadas na terra e que fazem também germinar uma vida nova um coração novo um jeito novo de olhar a vida por isso eu quero que você pense no seguinte o jejum a gente fala de jejum pensa em comida ah eu preciso tirar um alimento da minha refeição do meu dia para que eu faça um jejum a primeira coisa coloque nesse jejum também algo que talvez não esteja muito dentro do seu contexto do jejum jejuar por exemplo as tristezas da vida quantas pessoas que vivem por aí triste você pode estar na sua casa às vezes triste reclamando da vida reclamando dos outros reclamando até de você mesmo achando que você não tem sentido que a sua vida não tem sentido que os outros não dão importância para você agora jejuar da tristeza você parou para pensar nisso? porque a tristeza pode te levar a um sabe a uma amargor profundo sobre a vida sobre você mesmo sobre as suas insatisfações Deus não quer isso para você jejuar de quando a gente se lamenta dos fracassos quem que não fracassou um dia na vida? quem não fracassou? e não é ruim a gente se sentir fracassado é bom isso nos humaniza e quando a gente tenta colocar o jejum parando de fazer as lamentações e principalmente dos fracassos da nossa vida a gente consegue perceber um outro jeito de fazer o jejum como por exemplo dos pessimismos quantas pessoas que são pessimistas sabe que vivam que vivem a vida pessimistas pensando que tudo vai dar errado com medo de tudo com medo de todos não acreditando que a vida está urgindo uma mudança então se você na sua vida alimentou em algum momento ou até hoje se você se sente pessimista querendo fugir de tudo e de todos faça esse jejum eu tenho a certeza que isso mudará o seu jeito de fazer o jejum nessa quaresma agora mais um mudar as preocupações quem que não anda preocupado com medo ai meu Deus eu vou morrer e agora o que vai ser de mim o que vai ser da minha vida o que vai ser da minha família a gente se alimenta dessas preocupações e quando a gente condensa essas essas preocupações na vida a gente não acaba não conseguindo enxergar nada a gente se cega diante da vida e as preocupações acabam ocupando um lugar muito grande na minha vida e ai eu acabo enfraquecendo não vivendo a minha vida e vivendo as preocupações preocupação com o emprego com a família com o marido com a esposa com a enfermidade preocupar menos ou não preocupar fazer o jejum da preocupação olha tantos jejuns que a gente pode fazer acho que você pode fazer uma leitura também da sua vida e ver em você o que talvez você poderia jejuar nesse tempo da quaresma não descarto aqui lógico o jejum e a abstinência de um alimento que também é cabível é importante é necessário a gente se abster oferecer para o Senhor em mortificação para a conversão necessária olha quanta coisa boa que a gente pode fazer que a gente pode vivenciar nesse tempo da quaresma aí para terminar ai me esquecendo não sei se você está lembrado para terminar eu falei muito das feras dos animais selvagens aí eu falo para você que junto com os animais animais selvagens sabe quem alimentava Jesus no deserto eu falei no comecinho os anjos essa parte divina que a vida não é tão ruim assim que eu não sou tão ruim assim tem um lado bom dentro de mim eu só preciso alimentar não vamos andar pessimistas na vida preocupados demasiadamente com os outros com tudo vamos pedir ao Senhor a calma do coração então nesse momento para terminar eu peço que Deus põe a mão assim no seu coração você que está em casa também põe a mão no seu coração peço que nesse momento que Deus faça você fazer esse caminho essa travessia para a Páscoa de uma forma extremamente sensível reconhecendo suas fraquezas e sabendo que é ali que Deus mora e que Ele quer morar para te mostrar que é a si mesmo não tem outro jeito Ele vem nas nossas fragilidades para se fazer presente e para nos fazer experimentar a ressurreição por isso nesse momento eu peço a benção de Deus a você em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém